Música Ministro de Defesa promete se hale o reconstrução porto Banaval, Molo Kholaró. Ministro de Defesa Pedro Klamar Fui, Ramuto Cossê, Festado Maior General FFDTL, Tenente-General Quintané, continuou a visita, trabalho com a componente naval e herra, onde não há direito o problema que a força naval enfrenta durante o ano. E a visita, Pedro Klamar Fui, que até tem, governo aceita a prioridade de construção porto naval, também desenho o porto naval, preparado para a construção de Itinanguim. Tu e Pedro Klamar Fui, que vem a construção porto naval e o ano, governo aceita o plano de sustentação de força naval, onde há o serviço de controle de recursos em Timor, Itinanguim e Tassi. Constitui, vai e não no governo constitucional, minha prioridade, a reúdo que a infraestrutura. E em 2024, conclui desenho, componente naval, unidade CAF, Sir Halona, desenho para porto. E porto, não é, tem que atacar, tem que atingir, não é, 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 tem que atingir. Nunca atingir conclusão, ainda, Itinanguim e Tassi, decide, de atingir o porto naval. E não é o porto? Não é o porto, é o porto. É o porto. É o porto concluído. Agora, se concluímos o porto, o porto implementa a construção. E uma vez que ele chegou no processo de construção para o Porto, ele começou o porto para fazer a aquisição para o porto. Porque o porto foi só para o porto, e o porto foi só para o porto. A carreira era pronta e está só para o porto. Tem que basear os requisitos operacionais. E está só para o porto. Para a especificação do porto. Para a capacidade do porto. Você irá para o porto para cumprir a missão e, então, ser o construtor, ser o desenho. Desenha e depois constrói. E depois do tempo, tem que ir para o porto. Dada um membro do FFDT-LNB colocado e a componente na Valhera, Hamutu Katu Situ Racing, John Carlos Jemen. Amém. Amém. Amém.